Para fugir do estresse do dia a dia, que tal passar algumas horas agradáveis em boa companhia? Com a melhor comida da região e aquele choppinho bem gelado? Hotel e Restaurante Choperia do Moacir oferece um serviço de qualidade. Pratos variados, rapidez no atendimento e a atenção que você merece. Hotel, Restaurante e Choperia do Moacir. Telefone 3841-1449. Hotel, Restaurante e Choperia.